A nossa foi de que pagaria os funcionários em duas facelas, começando agora, tudo bem? Março e Abril, mais os professores, seria, as quatro facelas, sim, mas começando em maio. Mai, junho, julho e agosto. Essa é a proposta. Bom, na verdade a categoria, mais uma vez reunida, ratificou a proposta, né, hora encaminhada para o senhor prefeito municipal. Não, mais uma vez, contestou, seja a primeira proposta, seja a segunda proposta do poder executivo. Porém, se não houver nenhuma possibilidade, nenhuma sensibilidade para o poder executivo em cumprir a proposta apresentada pela categoria, que vala a primeira proposta e não a segunda proposta. A categoria entendeu que das duas propostas apresentadas pelo prefeito, a primeira é a mais viável, pois a segunda, ela deixa aí os professores e professoras numa situação bastante desagradável, uma vez que, além de ficar em seis meses para receber, só começa a partir de maio, junho, julho e agosto, portanto, será um prejuízo bem maior para a categoria de professor. Nesse caso, Zé, que, para ficar bem claro, que o que vala a primeira proposta, que é em seis vezes? Perfeitamente, a proposta que é apresentada pelo poder executivo em seis vezes, né, que em assembleia, claro que a categoria rejeitou apresentando uma outra proposta, que foi justamente pagando em duas parcelas para os funcionários, uma vez que são servidores que ganham menos, e em quatro parcelas para os professores. Portanto, levando em conta a primeira proposta e a segunda, as duas são ruins, a categoria aqui presente na assembleia resolveu que, se não dá para ser a proposta apresentada pela categoria, que seja a primeira e não a segunda.